Nesse vídeo, finalmente, o novo monstro lobo, o Julius Julius, luta com o monstro macaco Joking Jesse no Garden of Bambam 4 Minha nossa galerinha, no vídeo anterior vimos que o monstro macaco no Garden of Bambam é do mal E foi ele quem destruiu os filhotes da Coach Picalena Mas a Coach Picalena pegou ele, galera, e deu vários socos nele para se vingar Porque o Joking Jesse é do mal Mas quando o xerife Toyster apareceu, ele conseguiu escapar E foi aí que finalmente o monstro lobo, o Julius Julius, apareceu E o mais legal de tudo, galera, que o monstro lobo é do bem Mas o monstro macaco conseguiu pegar nave espacial Eita, galerinha, e ainda nesse vídeo, uma game fã muito legal de Garden of Bambam com novos monstros E um deles é esse aqui, galera, o monstro melancia Está muito legalzão E o monstro coelho também está muito top E eu vou mostrar para você nesse vídeo muito topzera do Fábio Dark Mas, galerinha, veremos também os monstros de Rainbow Friends Porque todos eles viram mutante Olha isso, galera, que topzera Então vamos lá, porque eu vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo agora Bom, galera, então vamos lá, porque esse novo monstro lobo está muito legal E agora, galerinha, para a gente começar logo a ver tudo isso Vamos ver a continuação, velho, do monstro lobo Porque o monstro macaco Joking Jesse pegou a nave espacial Eita, maluco, eu já quero ver, galerinha, o monstro lobo pegar esse monstro macaco Porque ele é muito malvado E também, galerinha, a game foi muito top, velho Com vários monstros muito legal Tem o monstro melancia, o monstro coelho, galera Está muito topzera, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo muito top do Fábio Dark E os monstros de Rainbow Friends, né, galera Que virou mutante Cara, está muito legal, galera E eu estou até com a blusa do Rainbow Friends, galerinha Mano, se você gosta de Rainbow Friends e Garden of Bambam Deixa o like agora, galera, para você não esquecer Comenta aí, ó, qual que você gosta mais De Garden of Bambam ou de Rainbow Friends Ou os dois, né, mano Eu gosto dos dois jogos É muito legalzão Então bora lá assistir aqui, galera O monstro lobo, o Willis Julius Olha só O Joking Jesse entrou ali dentro Beleza, vai lá, play, atrás dele Olha só, mano O monstro lobo Olha só, mano Agora entrou dentro da tubulação Lá vai o monstro macaco Temos que ir atrás dele, galera Vamos pegar ele para prender esse monstro macaco Olha, velho Entrou para aquele lado Foi agora ali O monstro lobo Cadê o Joking Jesse? Está aí, passou bem aqui em cima Vai lá, monstro lobo Pega esse bicho Vai ser malvado Galera, mano Eu pensei, galera Que o monstro macaco ia ser do bem, velho Só que ele é do mal Ainda bem que o monstro lobo E os filhotes dele, galera E são do bem, né, mano Eu gostei muito, galera Dos filhotes dele Olha só O Joking Jesse Está indo ali pela tubulação O player está vindo por esse lado O monstro lobo Está indo ali no outro O Willis Julius Monstro lobo muito legal Pô, pô, pô Clicou, fechou Beleza Pronto, velho Agora sim Vai conseguir pegar lá o Joking Jesse Eita, maluco Não, não Uou Chegou, velho Aí, ó Olha, galera Mano Ó, ó, ó Galera O Willis de Ulis E o filhote dele agora, mano Olha só, galerinha Olha, mano Que fofinho, galerinha Os filhotes dele Nessa hora, galera Tem que soltar os outros filhotes dele Que está dentro da sala Olha só, mano Que fofo Eu gostei, mano Dos filhotes Ó, não tem nenhum nessa sala Nenhum nessa outra sala Na outra sala, player Boa, boa Está aí, ó Olha só, galera Ah, que legal, mano Olha isso, galerinha O Willis Julius E todos os filhotes dele, galera Eu gostei bastante, ó Se você gostou também Deixa o like, galera Comenta aí, ó Fofinho, velho Comenta, fofinho Que eu vou deixar o coração No teu comentário Porque os filhotes dele Tá muito fofo Olha só aí, ó Bora lá, Willis Julius Vamos atrás desse macaco Véi, malvado Soltou ali, ó O outro filhote Tem três filhotes, cara Olha só, galera Ó, a nave espacial, ó Vai ser agora A nave espacial Olha, mano Esse macaco, véi É malvado O monstro e o macaco Agora é perseguição Boss Fight Corre, Willis Julius Lá vem o monstro e o macaco Com a nave espacial Ele tá atirando No monstro novo Tem que correr muito rápido Sepo nas canelas Porque o monstro e o macaco Está vindo Porra, derrubou ali Vai, vai, player Vai, player Vai Beleza Tá conseguindo escapar Cuidado, Willis Julius O monstro e o macaco Está vindo atrás de você Ele tá atirando laser Isso Conseguiu Passou por ali Beleza, mano Ó, o monstro e o macaco Tá vindo Eita, maluco Cuidado Sepo nas canelas Corre rápido Lá vem ele, galera Ó, lá vem, lá vem ele Meu Deus Vai pegar, galera Não Mano Ele vai conseguir pegar Olhos de olho Ó, ó, ó Lá vem ele de novo, mano Esse macaco Não desiste nunca Eita, maluco Vai, 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 vai Mano, essa zona aí Tá muito legal, galerinha Porque parece um espaço, ó Olha só Vai, vai Beleza Vai conseguir escapar Galera Galera, eu acho, velho Que depois daí Vai ser aquele buco Do jacaré, hein, mano Olha só, mano Tá conseguindo Vai, vem ele O Joaquim Jesse Tá vindo atrás Do Julius Não, não, não Não vai pegar não Não vai pegar não Corre, player Corre Corre, monstro lobo Lobinho Legal Esses lobinhos São muito fofinhos Boa, mano Olha, olha, olha Olha, olha Tá correndo Tá correndo Beleza Ó, ó, ó Eita, doido Ele tava bem pertinho, galera Eita, maluco Eita, maluco Vai, vem ele Orra Mano, vocês viram, galera No final, velho Ele bateu lá naquele cogumelo E ele caiu Esse monstro macaque A continuação Com certeza Vai ser o Julius Julius Indo até lá, galera Só que agora Vamos ver aqui, ó Essa game foi muito top Com novos monstros Eu quero ver o monstro melancia Então, pô, olha lá, mano O monstro melancia O monstro coelho, galerinha Olha só ali, velho Uou Mano, tem o monstro banana também, ó Que legal, velho O monstro banana, galera Vai aparecer, será, velho? Eu quero ver, hein O monstro banana Olha só O monstro hambúrguer O monstro maçã Eita, doido Olha só É o monstro maçã, galera Eita, maluco Ó, pra porta Ele vai aparecer agora Será o monstro maçã? Cadê maçã? Eu gosto de maçã Maçã é muito bom Olha, ó Maçã aí, ó, galera Tem a maçã vermelha E tem a maçã pôde Que tem uma minhoca dentro, ó Tem que coletar uma maçã boa Só a vermelhinha, ó Boa Pegou? Não pode pegar as verdes, galera Porque a verde tá pôde Ó, pegou mais uma Beleza, velho Mano, essa game foi Tá legal, galerinha E essa game foi, velho É do Chontri Pop, galera Eu vou deixar todos os links Aqui na descrição do vídeo Ó, vai pegar mais outra maçã Top, mano Pegou outra Vai, player Coleta logo Eu quero ver o monstro maçã, velho Será, galera, que quando ele pegar a última O monstro maçã vai aparecer, velho? Eu acho que ele vai aparecer, galera Olha só, velho Ó Ó, boa Vai colocar tudo ali dentro da bacia Top, mano Spawnou o cartão Boa, boa Olha, mano Cartão que brilha Como assim, velho? O cartão brilha Uou Vai ser agora Orra, fechou a porta Olha só, velho O monstro maçã Que legal, velho É perseguição O monstro ma... Eita, duido Mano, que monstro foi aquele que apareceu, galera? Olha Olha a mão dele Mano, parece aquele monstro dragão Vai, monstro maçã Tá vendo Ficou pra trás Beleza Conseguiu escapar Uou, mano Colocou a mão pra fora Tem que tomar cuidado Lá veio o monstro maçã Tá frio atrás do player Tem que correr muito rápido agora Beleza Passou pro outro lado Lá veio o monstro maçã Isso, 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 isso Entra dentro da plataforma Boa, mano Ele ficou pra trás Galera O monstro maçã, velho Eita, maluco E aí, quando for a parte do monstro melancia, hein, velho Porra Caiu tudo Eita, maluco Caiu todos os tambores no chão, ó Vai, player Tem que escapar dele Eu acho que agora vai ser o monstro melancia Abra a porta De novo ali, galera Ó, de novo Ah, mano Ele foi naquela área, velho Que é do monstro maçã Eu acho que agora Ele vai pra outra porta Ih, tá doido Ó, pegou cartão Outro cartão Agora é o cartão ali meio que roxo Sei lá, roxo não, velho Marronzinho ali, ó Boa Eita Olha isso, mano É o monstro hambúrguer agora, galera O monstro hambúrguer Mano, eu quero um hambúrguer Um hambúrguer é muito bom Deu até fome, velho Olha Agora tem que pegar todos os hambúrguer Véio Mano, deu vontade até de comer um Big Mac Um Maclunch feliz Olha só, velho Eita, que legal Ó, pegou um hambúrguer Pegou mais outro Outro hambúrguer Beleza Acho que tem todos os hambúrguer Ai, não, mano Ainda tem outra planta Eita, velho Agora que eu prestei atenção, galera É um pé de hambúrguer, velho Um pé de hambúrguer Mano, eu vou plantar um pé de planta desse, galera Pra nascer muito hambúrguer E eu comer todos eles Ó Mais hambúrguer Colocou ali dentro da bacia de novo Agora é sebo nas canelas Porque o monstro hambúrguer vai aparecer com certeza Oh Eita Mano O monstro ovo Mano Tem até o monstro ovo Lá vem o hambúrguer Eita, doido Corre, player Corre, corre Lá vem o monstro hambúrguer Vixe doido, tá correndo de costa Olha pra frente, player Beleza Please, please, please Vai, 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 vai Mano do céu Lá vem o monstro hambúrguer Tá aparecendo Olha só Vai vir ele, mano O monstro hambúrguer Beleza, tem que seguir a seta E ele tá vindo ali atrás do player Eita, doido E agora A seta tá apontando pra todo lado Vai vir ele, o monstro hambúrguer Continua correndo atrás do player Boa, 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 boa Vai, passa pela porta Vixe, fechou Porra Eita, doido Mano, quase que ele passa, galera E o monstro hambúrguer Eita Meu Deus do céu, galera O monstro hambúrguer O monstro ovo O monstro maçã Eu acho que agora vai ser o monstro melancia, velho Eu quero ver o monstro melancia Ó, pegou outro cartão Agora o cartão amarelo Ó, ele já foi, galera Pra aquela porta lá da maçã E foi pra aquela porta Que tem o hambúrguer Agora, velho É o monstro pizza Mano Eu tô ficando aí com fome Mano, só comida, velho Monstro pizza Eita, doido Eu criei um pedaço de pizza agora, velho Eu criei tanto uma pizza Alguém compra pizza pra mim Olha Aí, galera, ó Vai pegar ali, ó A pizza Pegou a pizza Pá Pegou outra Olha, velho Essa pizza aí tá suja, galera Ela tá no chão Não pode comer ela, não A pizza tá suja Ó, a última Uh, pegou um lápis Ah, tem um lápis, velho Olha Ó, tem outra pizza Beleza Pegou a pizza Outra pizza Top Ó, mano Tem uma pizza lá em cima da mesa Lá em cima da mesa Tem uma pizza Ó, velho Dessa vez não tem que colocar nada Dentro da bacia, não Tem que só montar a pizza, velho Eita, mano Galera, eu gosto tanto de pizza, velho Quem gosta de pizza, galera Deixa o like e comenta pizza aí pra eu me saber, velho Comenta aí agora, galerinha Eita Olha só o monstro pizza Lá vai ele agora Perseguição mais uma vez Dessa vez é o monstro pizza Vai, 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 player Corre muito rápido Porque o monstro pizza está vindo Uou, mano Lá vem ele Eita, maluco O monstro pizza tá correndo atrás do player Ele tem que correr muito rápido Porque senão ele vai virar uma pizza também É Vai, 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 vai Eita, doido Eu acho que tem que derrubar isso aí Em cima dele, hein, galera Olha só, velho Vai vir ele, o monstro pizza Corre player Corre player Não fica parado Não fica parado Porque o monstro pizza está vindo Boa Vixe Quase que ele cai Boa, boa, boa Fecha a porta Fecha a porta Beleza, mano Conseguiu escapar agora do monstro pizza Olha, velho Eu acho que agora é o último Mano, eu quero ver o monstro melancia, velho Ah, mano Oh, eu quero ver o monstro melancia Tá ali ele na parede, galera Olha, velho Eita, doido Esse monstro aí é o que, velho? Esse monstro aí É o monstro bolinho de arroz Sushi Vixe Olha isso, ó O monstro bolinho de arroz Agora é o monstro bolinho de arroz, galera Olha só Ah, mano É um sushi, velho Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui, galera Vamos ver o nome dele aqui Vamos ver Ó, ó Deixa eu aparecer aqui Que eu quero ver o nome Desse monstro sushi aí, ó Vamos ver Agora, 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 ó Ó Ah, mano Não apareceu, velho Não apareceu Não deu pra ver Tá ali Agora sim, ó Ah, mano É o sushi, galera É um monstro sushi É um sushi mesmo, ó Pegou ali, ó O bolinho de arroz Pegou um sushi Pegou mais outro Mais outro ali dentro Top Velho, eu quero ver esse monstro Quando for a perseguição dele, galera Vai ser muito legal, velho Olha só Vai colocar todos eles aí em cima agora, ó Boa Cinco Eita Eu escutei já Eu já escutei Eu já escutei tudo Uou Olha ele ali, galera Olha, mano O monstro sushi Será que ele é do mal, hein? Eita, doido Galera, eu acho que dessa vez Ele é do bem, velho Ele não é malvado Uh, exército É um exército Corre, corre, player Meu Deus do céu Essa água tá muito azul Vixe Passou pro outro lado É um exército de sushi, velho Querendo pegar o player Será que eles vão conseguir passar, hein? Será que eles vão conseguir passar, galera? Ó, pegou o cartão Boa, boa, boa Vai passar por ali agora Agora sim, velho Conseguiu escapar, ó Conseguiu escapar Top Abre a porta Será que é o monstro melancia, velho? A porta tá vermelha, hein? Pode ser que seja o monstro melancia Pegou o martelo pra tirar as tábuas Top Beleza Derrubou Derrubou Vai, vai lá, player Eita, doido Mano É o rei O rei sushi O monstro sushi é o rei, galera Uou Lá vem o exército dele Correndo atrás do player Agora ele tem que correr muito rápido Porque o exército de sushi Está correndo atrás dele Vixe, 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 vixe Boa, 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 boa Vai conseguir escapar, hein? Olha só Tem um sushi ali, ó Acho que esse sushi aí foi de F, hein? Foi de F, mano O sushi tá morto ali, galera Dentro da água Meu Deus do céu Ele foi de base, galera Comenta o F aí, ó Porque eu mostro sushi Ele foi de base, velho Ele foi de lobby Voltou pro lobby Ó Agora vai entrar pra dentro da água Ó, o drone lindão Bata no botão O drone lindão Vai Bufo Bateu Eita, não Não, não Não, doido O sushi tá vindo Eita, maluco Foi emboscada, galera Ele tava de trás da porta Com uma emboscada Eita, doido Corre, 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 corre Mano, esse barco é muito lento Vai lá, barquinho Vai rápido, barquinho Vai, barquinho Fique desviado em sushi Eita, doido Mano Cadê, cadê eles? Ó, o sushi Eita, o esgonto De Garty of Pampan, galera Vixe, abre a porta Uou Uou Velho Mano Foi muito legal, galera Todos esses game Fãs aqui, velho Esses monstros Foi muito top Só que agora Vamos ver, né Os monstros de Rainbow Friends Virando um mutante Pô, galera Olha só a cena Cyan Ai, Cyan Vamos ver o que ele tá dizendo Esse anual Você deixou nenhuma dessas coisas Verdes entrar em você Uou Eita, doido Ficou com o olho vermelho Eita, maluco Eita Olha isso Mano Uou Galera, a Cyan Virou um monstro Que parece um dinossauro, velho Eu gosto muito de dinossauro, galera Se você gosta de dinossauro Comenta aí, ó Qual o seu dinossauro favorito E deixa o like Porque o dinossauro É muito legal Olha só, amarelo Cara, se eu puder superar Acho que eu não posso ter chance De fugir Seja lá o que for Tenho que ver algo Algo muito rápido Ou Um minicarte Beleza Tá conseguindo escapar Eita Vixe Vem aqui pro outro lado Boa, amarelo Isso Pro outro lado Pra cá Vem lá Pra cá Consegui, velho Agora estamos conversando Eu poderia me acostumar com isso Não O que está acontecendo? Estou começando a desacelerar Vixe doido Lá vem a senhora dinossauro Élice Hora de brilhar Uou Eita maluco Ele está usando a aérea Se vai mais rápido Monstro Feio Dino maluco O que? Eita Caiu É isso Isso é tão longo Mundo do erro Estou caindo O que? Oh, pera Esqueci que podia voar Ah, rapaz Galera O amarelo esqueceu Que ele podia voar Ele caiu ali Do nada Como assim? Certeza de que deu ciano Outros antes que seja tarde demais Oxô Oxô Não é hora para piadas roxo Algo muito ruim está acontecendo Havia uma gosma verde misteriosa Que apareceu na placa E agora ela está enorme Com as espinhas E a rosa de dentes afiados Apareceu Por favor, não fuja Não se preocupe, amarelo Eu vou te salvar Eita Boa, garota Boa Galera O roxo pensou Que a ciana Dinossauro Era um cavalo Não, por favor Não Vixe, ele vai virar um mutante Roxo Por favor Não Isso foi nojento Que diabos é isso O que está acontecendo Eu não me sinto muito bem Galera Olha só, mano O purple virou um louva-deus Eita doido Que top Olha isso, mano Agora sim, velho Mano O ciano dinossauro e o purple louva-deus Eita Agora eu faço papão Algo suspeito está acontecendo em nosso mundo O que está acontecendo? As pessoas lá dentro, eles se transformam Nessas destas Eu sei que eles só viram mutando mais Havia essa estreia de bosma Nas minas E isso afetou Agora ela espalhou para a Espanha Eu me pergunto se isso tem algo a ver com o incidente Eu vi hoje cedo, hoje cedo Eu estava andando por aí cuidando da minha vida Comendo um delicioso algo que eu fosse Quando de repente eu ouvi um estrondo incrívelmente Algo gostoso Eu pensei em ter ouvido o barulho vindo do laser tag plaza Então eu corri para ele verificar Mas quando olhei para dentro Descobri que o lugar estava completamente vazio Comecei a me perguntar se eu tinha É imaginado alguma coisa Mas não Eu vi aquela bosma caindo E derreter o chão Coisa boa não era Porque essa coisa não é brincadeira Eles queimaram um grande buraco no chão Temos que fugir Socorro Socorro Eita doido galera Agora vai ser o monstro verde Que vai ser pego por esses monstros montantes Galera eu quero ver qual é o monstro Qual é o montante que o verde vai se transformar O meu monstro favorito é o roxo Quem gosta do verde Comenta aí Tropa do monstro verde É verde e roxo Está bem atrás dele Vamos lá Temos que salvar ele É tão difícil de fugir É tão difícil de fugir Ele não consegue ver Como é que ele consegue correr galera Eu acho que o green está realmente em apuros Agora é roxo Está bem em cima dele Estamos muito apertados Uou Eita doido ele levou um choque Falar sobre um choque para o sistema Oh não Eu acho que o green está prestes a ser comida Pelo spider Spider é uma aranha Eita galera E vocês prestarem atenção A água velha afeta eles Ou seja Tem que pegar água para vencer esses monstros montantes Eu não acho que essas coisas são grandes fãs de água Que podem ser úteis Por favor não façam nada Eita agora é agora é agora Oh não Oh não Está acontecendo comigo Acho que estou sofrendo uma mutação Olha Uou Eita galera Mano Vocês viram o vídeo Mano do céu O verde virou tipo um inseto velho Ah Parece que o green está vindo Olha só velho Eita Eita doido Mano parece que o monstro verde virou um monstro de água Dá água Corre mais rápido O blue green está quase nos alcançando Amarelo me escute Você tem que ir até o laser tag plaza descobrir De onde essa gofa tem que ver Tudo bem Só em casa Tenho que você Vem comigo Não deveríamos resolver isso juntos Mas parece que se você conseguir vai ter que continuar sem mim Eu queria Poder Realmente não gosto de azul Espere Você tem que fazer isso Ele é muito rápido Eu vou atrasá-lo O máximo que eu puder Tá certo blue Vamos lá Blue mano Vamos 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 O verde pesto horrível Eita Agora vai ser o azul papão Aqui vai Eita Qual será o monstro que o azul papão vai se transformar Oh não Está começando Eita maluco Galera O blue virou tipo um monstro caranguejo Mano As garras dele galera Vocês viram Apareceu Eita doido Ah Ah Eita vai pegar o amarelo Corre amarelo não fica ai não velho Temos que fazer algo Normal de novo Ah O que aconteceu Estou no céu Não Ainda não Vermelho Você me salvou Por enquanto Mas ainda há perigo em cada esquina Vermelho o que está acontecendo Eu não sei se você já viu Mas os outros Eles todos eles se transformaram em monstros aterrorizantes Eles não são monstros Eles são mutantes Agora me escute com atenção Você não colocou nada naquela foto no verde Hein vermelho Galera como sempre velho O monstro vermelho cabeça de tomate Ele faz esses experimentos E faz isso com os monstros velho O monstro vermelho é muito malvado hein Comenta ai galerinha Monstro vermelho cabeça de tomate Mano é engraçado demais galera Monstro vermelho cabeça de maçã galera Comenta ai ó Que eu vou deixar o coração no teu comentário É o monstro vermelho Foi ele que fez isso Me tocou bem Ah trabalho Se eu for salvar os outros caramba Isso sempre esteve aqui Aquela é um reator amarelo O que é incrível Trigoso E é por isso que eu voltei aqui para todos esses anos Trabalhando nisso sempre Fiquei nativo Até hoje cedo Ou seja Eu estava trabalhando um reator E de repente houve uma mudança De pressão Eu tentei fazer tudo que podia Mas já era tarde demais O reator explodiu Que o seu conteúdo muito perigoso Já havia se infiltrado profundamente na terra Eita doida E pegou a siana Então qual é o plano vermelho O que fazemos agora Nós lutamos Vai ser uma luta agora Eita maluco Olha só velho Todos os monstros mutantes galerinha Olha só isso que top mano O azul babão O verde O ciano E o roxo velho Eu gostei mais galera E aqui ó Do ciano dinossauro velho Ficou muito top Comenta aí Qual que você gostou mais aqui ó Desses monstros mutantes O meu favorito Foi o ciano dinossauro Olha só O vermelho e o amarelo Lutando contra ele agora Vixe Eles não conseguiram Água 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 Boa Atirou lá Top mano Conseguiu Mano o amarelo conseguiu salvar ó Boa Obrigado Então galera E o amarelo conseguiu salvar o dia No Rainbow Freaks capítulo 2 Todos os monstros viram mutantes galerinha E o Olhos de Olhos tá muito top Vai ter continuação Vou trazer pra vocês no vídeo de amanhã Então deixa o like e se inscreve no canal Porque amanhã tem vídeo novo pra vocês Beleza Então é isso e fui Fui